Cada um de nós tem sua casa Sua família, seus irmãos Podem ser de sangue ou não Podem ser laços de coração Cada um de nós tem seu destino Sua história, seu caminho E por mais que às vezes possa parecer Ninguém está no mundo sozinho Mesmo quando o tempo escurece Anunciando que vem tempestade Não importa porque é a verdade É que sua vontade vai voltar a brilhar E o sol, e o sol Sempre vai haver um bom motivo Pra que a gente volte a sonhar Pra que a gente volte a sorrir Pra que a gente volte a acreditar Sempre vai haver uma esperança Seja onde, quando, como for Sempre haverá um teto, um abrigo Um lugar pra cultivar o amor Oh 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 E vai voltar a brilhar E o sol, e o sol Sempre vai haver um bom motivo Pra que a gente volte a sonhar Pra que a gente volte a sorrir Pra que a gente volte a acreditar Sempre vai haver uma esperança Seja onde, como, como foi Sempre haverá um teto, um abrigo Um lugar pra cultivar o amor Um lugar pra cultivar o amor Um lugar pra cultivar o amor Um lugar pra cultivar o amor